Oi pessoal, meu nome é Mariana e hoje eu vim aqui mostrar pra vocês uma receita de suco detox com aminoácidos. É uma receita bem simples de fazer, é só bater todos os ingredientes no liquidificador. Eu vou começar pela couve. Acrescento os 200 ml de água. Três rodelinhas de gengibre. E uma rodela de abacaxi. E por último, uma dose de Aminogrease, que é rica em antioxidantes, fitonutrientes e tem um excelente aporte de aminoácidos. E agora é só bater. Esse suco é muito versátil e você pode consumir ele tanto no café da manhã, quanto pós treino ou no momento que você desejar. E aí E aí E aí E aí E aí